Júlia Moore está de volta no filme What Mais You New. A história desenrola-se em Nova York, Maisie tem sete anos, e é apanhada no meio de uma batalha pela sua custódia entre a mãe, Maisie, estrela de rock, e o pai, um negociante de arte. A inconsciência dela sobre a sua situação interessou-me. Se ela fosse apenas uma espécie de mãe ausente e negligente, seria mau. Mas o que ela é é pior. É loucamente inconsistente no seu comportamento para com a criança, que é praticamente abusivo, é mesmo. Passa tempo com ela, onde quase a sufoca com atenção e amor, e depois desaparece. O filme é uma versão contemporânea do livro de Henry James, escrito em 1897. Era a Inglaterra vitoriana, claramente, mas creio que foi uma reação de Henry James ao que estava a acontecer naquela sociedade. E como as pessoas eram tão auto-obcecadas e focadas nas carreiras e nos seus egos, porque, de certa forma, se torna numa batalha de egos, onde eles estão tão concentrados que se esquecem da própria filha. O Atemais In You já estreou oficialmente nos Estados Unidos. O atemais Inglaterra vitoriana